Vamos falar de vacinação? Hoje, adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades começaram a ser vacinados contra a Covid-19. Vamos conversar com a Vitória Mello, que está ao vivo. Vitória, boa noite pra você. Como é que foi hoje em essa movimentação? O atendimento desse público foi bem tranquilo, Vivi. Boa noite a você, boa noite a todos. Bom, como nesse caso a vacina teve de ser agendada, né? Então foi só chegar no horário marcado pra receber a imunização. Das 5 mil vagas disponibilizadas pelo governo, cerca de 3 mil foram preenchidas. Inicialmente, a campanha priorizou adolescentes com deficiência, síndrome de Down, autistas, além de portadores de outras doenças neurológicas. Mas hoje o GDF abriu mais 5 mil vagas pra ampliar os tipos de comorbidades. Agora são 40 no total. A lista completa tá lá no site da Secretaria de Saúde. O agendamento dessas novas doses começou às 4 da tarde e a vacinação acontece amanhã e na segunda-feira. E é importante todo mundo que puder se vacinar mesmo, Vivi, porque houve um aumento no número de casos da variante Delta. Já são 75 casos confirmados e a gente sabe que essa variante é bem mais transmissível, né Vivi? É isso, Vitória. Olha só, o índice de transmissão da Covid-19 passou do que é considerado o limite de controle na transmissão da doença. Mas o governo acabou amenizando um pouco aí esse dado. A Cidade Civil justificou que esse aumento foi por causa das férias escolares, o que já era previsto pela Secretaria de Saúde. A taxa de transmissão hoje aqui no DF está em 1,02, o que significa que a cada 100 pessoas infectadas contaminam outras 102. E especialistas alertam que quando essa taxa está acima de 1 é porque a doença não está sob controle. Vamos ouvir o que disse a infectologista Ana Helena Germoglio. Aqui no DF nós estamos vendo um aumento progressivo no RT, que é a taxa de transmissão, ao longo da última semana. Apesar de já ser algo esperado, devido ao período de férias, já que a gente teve uma grande movimentação de pessoas, nós não podemos esquecer que ainda temos um baixo percentual de população que está completamente vacinada. E o mais importante, a gente tem a presença da variante Delta, que tem uma capacidade de transmissão muito maior. Então isso nos serve de alerta para que a gente se cuide ainda mais e tente vacinar a maior quantidade de pessoas possível em menor tempo. É o que a gente mais quer, né? E muita gente se vacinando, tirando foto e postando nas redes sociais, porque é uma emoção muito grande mesmo, gente, se sentir mais seguro nessa pandemia. E é por isso que a gente criou a hashtag SBTVacinei.